Fala turma, beleza? Bike aqui no carro, indo botar ela dentro de uma caixa e dar uma lavada nela também pra levar lá pro Du, pra despachar ela já lá pra Bahia. Bom, então só pra dar um tapa rápido aqui na bicicleta, vou usar o Lava Bikes da Algu, o desengraxante da Algu, e minha malinha de ferramenta da Park Tool, e água. Tá aqui um pouquinho do Lava Bikes, isso aqui faz 25 litros, vamos botar só um pouquinho aqui, ele é concentrado, eu não quero limpar ela demais também, não, porque eu não quero tirar a lubrificação dela. Pronto, temos espuma. Essa escovinha, essa daqui também é boa, desengraxanches, colocar um tiquinho do desengraxante até a marca indicada aqui. Botou o líquido do desengraxante aqui, botou aqui, fechou aqui, fechou, fechou, e... roda bastante. E aí depois também eu gosto de usar esse restinho de desengraxante que fica aqui dentro pra limpar o cassete. Beleza, bom, então, tapa na relação. dado, e agora, só limpar o resto da bike com o Lava Bike. Aí eu só gosto de pegar esse escovão aqui mesmo, e... passar pelo quadro, e é bom que ele é bem macio, não arranha nada. E aí E assim ficou pronto. Bike limpa, comprei um plástico bolho aqui só pra enrolar a bike. O bom é que a caixa que ela vem, que é a caixa da S-Works, ela é uma caixona grande. Então ela dá bem pouco trabalho pra colocar a bicicleta dentro da caixa. Então só tirar o guidão, inverter a mesa aqui. Eu acho que talvez nem precise tirar o canal de selinha. Acho que dá pra deixar aí mesmo. Só baixar, aproveitar que ele é retrátil. E aí 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 Pronto Então a caixa tá aqui A bike já tá toda embalada O microfone tá funcionando, tá? Tá aqui a bike Ah, deixa eu só botar a travinha No freio traseira No freio traseiro Pronto Freio trazado A bike colocada Aqui Do mesmo jeito que ela veio A bike aqui dentro Virei até o garfo pra trás Pra Pra ficar mais tranquilo O câmbio O câmbio O câmbio Eu deixei ele bem protegido Ali atrás Com bastante plástico Plástico Bolha E é isso Turma Feito Agora fechar a caixa E levar lá pro Du Pra ele botar na van No freio traseiro A gente fala que tem até backup Vem cá Vem cá Vem cá Tem no tubeless Duas câmaras Segura-se em primeiro lugar Qual que é o contato de vocês Pra quem que for aqui da região E quiser contratar o serviço É o 61-984-27-6852 Fazemos esses eventos aí De ciclista De esporte Eles levam pra competição também Faz o negócio todo A estrutura é bem legal É importante dizer o seguinte Que o Du É terceiro dano boca a boca Se o cara passar mal Ele resolve tudo ali No boca a boca Já vi nego ter problema no joelho Que ele curou no boca a boca Não faz propaganda que não faz não É Isso é só com eles Isso é só com eles E é engraçado Bom, já devo ter falado com vocês Mas eles são amigos de infância Do meu pai E coincidentemente Acabou encontrando depois Nessa vida Brasília é desse tambémzinho Tem três pessoas Tem três pessoas Mas é isso aí Pessoal, bom Valeu vocês dois E a gente encontra lá em Arraial Beleza Valeu Valeu Galerinha, então é isso Bikes já despachadas Acho que eles estão Partindo pra Arraial amanhã E é isso Terminado de arrumar as coisas Depois arrumar a mala Arrumar essas trem tudo E é isso Partindo para O Brasil Ride Mais uma vez Sexta vez Meu sexto Brasil Ride Do Maminha É o terceiro Expectativa Vai chegando perto Vai dando aquela Coisa boa Mas, cara Eu sou doido dessa prova Até o Rodriguinho Que esse ano ele não vai, né Aí ele falou Que tá vendo os vlogs Do Brasil Ride Toda vontade de chorar Mas ano que vem Eles estão lá E vão fazer falta Pra caramba Esse ano que eu falo Que uma das coisas Mais legais Que tem Na minha opinião No Brasil Ride É justamente a galera É chegar lá na casa Arrumando bike Todo mundo falando A mesma coisa Todo mundo preocupado Com a prova Preocupado com o equipamento E fica todo mundo falando Aquela Sabe Fica todo mundo imerso No mesmo assunto Imerso Na mesma paixão De todo mundo Então acho que Esse é o grande barato Da prova Você passar uma semana Só pensando nisso E Muito legal Muito legal mesmo E aí quando você tá Com os amigos Então é fantástico Dessa vez vai só Eu e maminha Da nossa Nosso círculo Interno aqui Mas lá tem o resto da galera Tem o acampamento É muito massa E é isso Beleza? Bom, então é isso Like no vídeo Se inscreve no canal Passa a dina lá no Patreon Pra você apoiar a gente E é isso Não é até mais Falou